Um veículo furtado foi recuperado pela PM, dessa vez um Fusca, na cidade da cidade de Pouso Alegre. Põe no ar. Era por volta de meio dia e meia quando a polícia militar iniciou o rastreamento para tentar localizar o tal Fusca Branco que tinha sido furtado. Aí de acordo com os policiais, a vítima estava na base comunitária móvel, registrando a ocorrência, contando para os policiais o que havia acontecido, como o carro tinha sido furtado, e a equipe recebeu algumas informações da rota de fuga. Ah, então os policiais foram até o bairro Santa Branca e encontraram o Fusca ali abandonado, que foi encaminhado para a Polícia Civil para os procedimentos legais para depois ser devolvido à vítima. Fusquinha, olha o Fusquinha, né? Quem é que eu? É muito raro.